o zumbi apocalipse fala do youtube a base de vídeo aqui no canal eu sou hunter hoje a pessoa trazendo um vídeo pra vocês do ar que atualizando já atualizou novamente não foi uma atualização da atualização aí pra corrigir os bug do ar que então com isso o ar que atualizou a atualizando pra vocês aqui uma atualização agora tá na versão 2.0.24 tô dando pra vocês pra download sem pessoal vídeo de instalar eu não vou trazendo esse canal aqui no outro então vocês podem estar indo lá conferir o vídeo se você já sabe então você não pode continuar assistindo o vídeo e já deixe o like se inscreve no canal é o seguinte é lá vou tá postando o link do download direto pelo mediafile então você não vai precisar passando pela curta e por aqui talvez eu coloque pela encurta esse mod aqui se vocês não conhecem o mod é tudo aqui tem você essa opção aqui você vira mortal no jogo né no ar as outras opções é de de âmbito infinito criação sem precisar dos recursos e tudo é o âmbito âmbito você pode criar o que você quiser sem ter os recursos é isso aí pessoal trazer mais um vídeo pra vocês aqui do ar que atualizado a atualização esse vídeo aqui eu vou estar trazendo aqui no meu canal mas o vídeo lá ensinando como instala e tudo certinho vai estar sendo do outro então vou estar deixando tudo na descrição aí pra vocês e é isso aí né o outro canal lá pessoal de mod vocês vão estar encontrando vários mods lá não só de ark mas também não só de Ark mas também de outros jogos lá né então é isso acho que esse é o vídeo falou até mais até o próximo vídeo é isso aí vai lá se inscreve lá e dá uma força é nóis E aí Tchau. 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 Tchau.